Olá, vamos falar hoje aqui sobre inovação na área de educação. Eu fui convidado para falar sobre uma série médica que a nossa empresa Medcel lançou há pouco tempo e é um produto educacional revolucionário, a primeira série médica de cunha educacional que foi lançada no mundo. A Medcel é uma empresa, para contextualizar para vocês, uma empresa que trabalha com cursos preparatórios para todas as principais provas na área médica. Eu estou há dois anos e meio na empresa e o meu desafio, quando eu entrei lá, apesar da empresa já ter quase 14 anos de vida, o meu desafio foi trazer uma nova fase para a companhia, pensando de fato em como a gente pode dar sustentação para o negócio de educação que hoje ele precisa viver com inovação, com novas tecnologias e com formatos e linguagens que façam sentido hoje para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, principalmente na área médica. Então eu vou passar para vocês agora um trailer, para vocês entenderem mais ou menos o que é o produto, a série médica chamada Residência Médica, que entrou no ar dia 16 de abril agora de 2018. Vamos lá. Seagnaldo me conta, como que o senhor chegou até aqui? Ai, Ruth, que dia difícil, cara. Não é que deu tudo certo. Ter ficado comigo foi um erro? Dessa vez eu vou passar em tudo, tá? Seja bem-vinda à psiquiatria, qualquer coisa é só me ligar. Vou deixar a menina sangrando aqui? Não tem outro jeito. Infelizmente não. Horário de óbito 11 e 15 da manhã. Não sei se medicina é para mim. Ai, gente, quer saber? Eu acho que eu vou ser uma boa médica, sabia? Bom, a série médica começou a ser concebida no início de 2017. Foi um projeto que durou praticamente 14 meses até o lançamento. E o grande desafio era criar, de fato, um produto que tivesse grande empatia com os nossos alunos, que são, na sua grande maioria, acadêmicos de medicina, um médico recém-formado. E esses alunos, eles tinham que se sentir parte dessa série. Eles tinham que se sentir muito à vontade de entender que aquilo que eles estão assistindo realmente faz e reflete o dia a dia dele. Por quê? Hoje, em educação, a gente briga e busca pelo maior engajamento possível. A educação, hoje, é um desafio. Eu vou falar até mais um pouquinho daqui para frente. Mas trabalhar, mais uma vez, com disciplina. Você, para estudar, exige disciplina, exige esforço. Por isso, a gente precisa da atenção do nosso aluno. E você ter a atenção de um aluno hoje, brigando com a audiência de tudo que a gente vê na mídia, em rede social, etc., é um desafio muito grande. Dentro da MedCell, quando a gente fez toda a renovação do posicionamento da companhia, nós definimos três grandes pilares que são base de qualquer iniciativa da companhia. E a gente fala de inovação, a gente fala de conveniência e de personalização. Nós produzimos hoje livros e conteúdo online. Então, nós temos uma plataforma online ultra conveniente. O aluno pode estudar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer aparelho. Mas o mais importante é que qualquer coisa que a gente cria hoje tem que ter sentido, tem que fazer sentido para aquele dia a dia do aluno, tem que estar de acordo com aquilo que ele vivencia. Porque educar hoje não é uma coisa simples, mais uma vez, e tem que ser diferente daquilo que é usual se a gente quiser, de fato, obter esse engajamento. Antes da série, a MedCell também se propôs a criar uma metodologia. Por que foi muito importante criar, desenvolver e escrever uma metodologia? Ela é chamada Persona. Essa metodologia veio com o propósito de fundamentar qualquer produto, qualquer iniciativa de educação que a gente tem dentro da companhia. E por que ela existe? O grande propósito é trilhar os nossos próximos três anos com a fundamentação teórica para que a gente possa, junto com o time de desenvolvimento, criar os melhores produtos. Mas ela tem três anos só de vida. No final de 2019, essa metodologia já não tem mais validade. Então é dessa forma que está acontecendo na educação. As metodologias vão mudando. E em educação, se você não tem metodologia, não existe como você atingir os objetivos. A educação funciona sempre com sentimento de progresso. Qualquer pessoa que for estudar hoje, ela precisa sentir que ela está evoluindo. O aluno de medicina tem um objetivo muito claro, que é passar uma prova de residência médica quando ele está ali no final da faculdade. Então a gente tem a obrigação de colocar um produto para ele numa plataforma correta, da forma correta, com a linguagem correta, para que ele possa atingir os seus objetivos. E é importante que seja personalizado. Então por isso também essa metodologia surgiu. Personalizado por quê? Porque a medicina é quase que, quando o aluno acaba de estudar medicina, é como se ele tivesse aprendido um novo dialeto, um novo idioma, de tantas novas palavras que ele aprende nos seis anos do curso. Ele estuda quatro anos e os dois últimos são os dois anos de internato, onde ele vai trabalhar. Ele trabalha bastante, ele vai passar por todas as principais disciplinas, já atuando, e ele, ao mesmo tempo, ele tem que se preparar para uma prova que é tão difícil quanto a do vestibular. Ele não tem tempo para estudar todo o conteúdo de novo. Então a metodologia personalizada, persona que nós criamos, ela surgiu para isso. O aluno faz um diagnóstico antes, a gente vai entender onde ele tem as principais dificuldades e vão servir os conteúdos que são mais adequados e mais importantes para ele cobrir os gaps onde ele tem mais dificuldade. Dessa forma ele vai ser muito mais eficiente no aprendizado e aí que está o diferencial da companhia. Por isso também a metodologia surgiu. E aí, como é que veio a ideia da série? Poxa, a gente precisava criar realmente um produto que fosse além de tudo aquilo que já foi criado por aí. Um produto realmente que trouxesse a educação fora de série. E quando a gente fala em educação e inovação, mais uma vez, não é simples. E por quê? Se você olhar hoje aí no slide, a medicina há 600 anos atrás era de um jeito. Hoje a tecnologia na medicina é um negócio completamente diferente. Vem evoluindo. Todos os dias são novas máquinas, a robótica, as técnicas de imagem, as técnicas de diagnóstico e tratamento, de cirurgia, vem evoluindo numa velocidade incrível. A comunicação, veja, há 300 anos atrás e agora, como ela evoluiu, só que a sala de aula, ela continua dessa forma que você está vendo aí. Há 150 anos atrás e hoje, a grande maioria das salas de aula é praticamente um monólogo. Ela é unidirecional e isso não funciona mais. Só que você fazer as mudanças no negócio que há 150 anos acontece da mesma forma, ele passa a ser realmente difícil. Então, o que a gente pensou? Vamos lançar um produto que, ao mesmo tempo, tem educação e tem entretenimento. E foi aí que veio a ideia da série e um conceito que vem sendo muito utilizado na educação, que é o edutainment. É você misturar um pouco do que existe, daquilo que engaja, que o aluno está acostumado no dia a dia, que é assistir uma série. Quer dizer, hoje, quantas vezes você que está assistindo não parou para assistir uma série, Casa de Papel, Prison Break, etc. Poxa, e você começa a assistir e não para, e você consome aquilo, vira à noite. Poxa, o aluno de medicina, a gente descobriu que ele se sentia culpado em certo momento, porque ele ficava assistindo as séries e ele falava assim, puxa, eu tinha que estar estudando. Eu devia ter passado a noite estudando. Principalmente quando vai chegando fora da prova, aquela culpa, ela vem e faz parte, e quando eles estão juntos, principalmente, eles estão sempre conversando, estão sempre sabendo como é que os seus companheiros, seus amigos estão evoluindo e eles vão ser concorrentes. Então, por que não criar algo que ele pudesse fazer, virar à noite, sem culpa e estudando? E foi aí que a gente concebeu a série Residência Médica. Para isso, a gente começou no processo, nesse ano e meio, com uma pesquisa educacional ultra sofisticada. E a Medicil tem a vantagem de usar a tecnologia em seu favor. Nós temos um algoritmo hoje de metodologia adaptativa, ou seja, hoje eu tenho dezenas de objetos de aprendizagem. Eu tenho vídeos, eu tenho podcasts, eu tenho textos, eu tenho os livros, e tudo isso junto, a gente serve para o aluno, e eu sei hoje, através da tecnologia, o que ele usa para estudar, qual o melhor vídeo, que hora que ele vai estudar, se ele prefere fazer anotações, se ele prefere fazer um teste. Então, com tudo, todas essas informações, além de pesquisa de campo, a gente identificou perfis desses alunos, os principais perfis de aprendizagem. Para quê? Para que esses perfis fossem colocados dentro do enredo da série, e foi assim que a gente criou os personagens na série, que são internos de medicina. Além disso, para uma boa série, é muito importante que você tenha todas as prerrogativas de uma boa série, ou seja, tem que ter drama, tem que ter uma boa história, tem que ter uma sequência, tem que ter aquele apelo de que, poxa, quando que eu vou poder assistir o próximo episódio, eu tenho que ter o componente do filme, é a fotografia, é o cenário, é o enredo, é a sonorização, tudo isso compõe elementos que, não adianta a gente falar, vamos criar uma série, e você ser diferente daquilo que você está assistindo na Netflix, por exemplo. Então, era muito importante que tudo isso viesse também como componente de criação desse produto. Então, quando a gente olha o produto final da série, e vocês podem ter uma ideia do que a gente está fazendo em algumas imagens que vocês estão vendo aí atrás, a gente tem drama, tem arte, tem tecnologia, é um produto de aprendizagem, a medicina é muito importante, eu aprendi nesses poucos anos que eu estou aqui na empresa, mas medicina é sempre diagnóstico e tratamento. Então, para você criar um produto fílmico, de certa forma, é uma plataforma que você vai usar para todo o enredo e tudo que é discutido na série, é sempre diagnóstico e tratamento. O médico é um grande investigador, ele chega a conclusões e depois vem com tratamento. É medicina e, acima de tudo, essa série tinha que ser um produto, de fato, educacional, acima de tudo. A gente não podia tirar isso da nossa frente, de objetivo desse produto. Por quê? Quando a gente olha o universo das séries médicas, você já deve ter assistido IR, já pode ter assistido House, Grey's Anatomy, são séries que quando nós fomos a campo e fazer pesquisa, os médicos falam o seguinte, pô, é super legal, é bacana, mas para a medicina exatamente não é aquilo. Então, na nossa série, na residência médica, o cuidado com todos os detalhes dos protocolos médicos foram tomados em absolutamente todas as cenas. Então, tudo que foi gravado foi gravado por atores, que são os principais personagens, mas foi supervisionado por todos os nossos professores. Então, toda a cena, tinha o diretor de cena, tinha o pessoal de iluminação, tinha o pessoal da fotografia, etc., do plaquete, o pessoal de rotarização, mas tinha um professor acompanhando todo o desenvolvimento de cada imagem. A gente viu casos de ter que mudar todo o cenário porque aquela disposição, aquele protocolo, ele não podia ser feito daquele jeito. Então, isso foi muito importante, é um produto educacional. E, além disso, a gente precisava posicionar esse produto no mercado e, poxa, foi aí um debate muito grande sobre que nome a gente vai dar para essa série. A gente estudou todos os nomes das séries, as séries têm nomes curtos, elas têm uma logotipia também muito simples e, por que não a gente já posicionar a série como sendo o nome do nosso negócio, é isso que a gente faz. A gente trabalha com os preparatórios, principalmente para as provas de residência médica. Então, veio o nome residência médica, veio daí, que ajuda, inclusive, a posicionar a Medecel muito bem no seu mercado. Todo o enredo, ele foi criado com muito cuidado, criando os personagens, como eu disse, e aqui vocês estão vendo os quatro principais personagens, são personagens que têm ali os seus 24, 25 anos de idade, estão no final da faculdade, estão passando pelo processo de vivência dessa experiência do que é ter que estudar, finalizar a faculdade com as suas ansiedades, com os seus problemas de família, com os seus problemas do dia a dia, com as ansiedades de qual especialidade vão ter que escolher, e com as ansiedades tradicionais de que, poxa, para ir para a próxima fase não é uma coisa simples. Para você entender hoje, são aproximadamente 130 mil acadêmicos de medicina no Brasil, são 450 mil médicos com CRM atuantes, e são praticamente 10 mil vagas de residência para 25 mil alunos que estão se formando todo ano. É muito competitivo. Então, esse aluno, ele já vem de um processo estressante lá de trás, e ele passa por toda essa história ao longo da sua jornada na medicina, junto com seus amigos, com seus colegas, é muito duro, é muito intenso. Então, a gente tentou fazer esse enredo todo, trazendo essa realidade para dentro da série. E a gente pensou muito em todos os detalhes técnicos, aqui eu queria mostrar um pouquinho de como foi, por exemplo, com a parte musical, como é que a gente fez para identificar que tipo de sonorização que a gente ia ter na série. Então, olha aí, você vai ver agora que é uma sala médica de cirurgia, isso é pesquisa feita, e o próprio Spotify comprovou isso, 90% dos cirurgiões nos Estados Unidos, eles preferem operar escutando rock. Olha lá. E aqui você vai ver algumas das músicas preferidas. Guns N' Roses, Rolling Stones, Queen, ACDC, ou seja, Eric Clapton. São músicas que eles estão escutando no dia a dia. Então, você acha que você está ali, às vezes, numa cirurgia, você acha que o médico, ele não está prestando atenção na cirurgia por causa disso? Não. Isso é para deixar o ambiente muito mais leve, e isso faz parte da rotina, a gente trouxe tudo isso para a série também. E isso a gente deixou muito claro. Então, toda a sonorização da série, ela é baseada no rock. Uma das partes mais complexas foi fazer, criar, todo o processo de enredo e de roteirização com diagnósticos e os seus episódios. E foram 12 episódios que nós criamos nessa primeira temporada, com 49 casos clínicos, apoiado por 8 professores das principais cadeiras médicas. Esses episódios, eles foram construídos com o apoio desses professores, e, mais uma vez, tinha que ter uma sequência. Então, aqui, vocês estão vendo nessa imagem, nós criamos praticamente um war room, que a gente ficou uma semana ali internado, junto com uma equipe grande de pessoas, colocamos tudo nas paredes para entender qual é o roteiro, como se encaixa cada caso clínico dentro de um roteiro que tem que ter o seu drama, tem que ter a sua história, os personagens interagindo, e como é que isso acontece ao longo do tempo. Então, foi uma parte muito difícil, complexa, mas, ao mesmo tempo, a gente criou tudo isso, e isso também é bastante importante. Numa série, hoje, tem muita gente que começa a assistir série no meio, e fala assim, puxa, hoje já tem quatro temporadas, mas, às vezes, os episódios podem ser assistidos à parte também. Às vezes, você não vai entender um pouquinho da dinâmica dos personagens, mas a gente também criou uma forma desse aluno assistir a série, assistindo um episódio de forma alternada também. E criamos toda uma plataforma para isso. A Medicião é uma empresa de tecnologia, além de produzir conteúdo de medicina, e era importante que essa plataforma estivesse com a cara daquilo que o aluno está acostumado hoje. Então, a gente criou, você pode ver aí agora, a carinha de como é a plataforma da série Residência Médica. Ela tem muito a cara do Netflix, que é isso que ele está acostumado a ver. Então, é muito simples, é fácil. Essa plataforma funciona tanto na web, funciona também em mobile, porque é fácil. Você vai ali, em dois cliques, você assiste a tua série, você pode voltar, etc. E, muito mais importante, a gente pensa muito no conceito de andragogia. A andragogia é a ciência que estuda a aprendizagem do adulto. Então, dentro dos preceitos da andragogia, além do aluno estar engajado na série, e aqui é uma cena, por exemplo, aqui você está vendo uma cena de um dos episódios, ele também tem acesso a interrupções ao longo dos capítulos, se ele quiser, dos episódios, se ele quiser assistir, uma aula do professor pontual, de três, quatro minutos, é um apontamento dele sobre uma decisão clínica que aconteceu durante um caso, alguma coisa mais polêmica. Poxa, por que o médico tomou aquela decisão naquele momento? Qual foi o resultado da ação? Por que não foi tomada uma outra decisão? Ou aprofunda-se o tema naquele momento. Para quê? É porque você marca aquela cena e ainda tem o apoio do professor para entender exatamente o que está acontecendo naquele momento. Além disso, a gente produziu também PDFs que têm ali resumos de tudo que o aluno viu dentro daquele episódio. E ele pode também, depois, finalizando, fazer um quiz, um teste, para ver como ele capturou esse conhecimento de cada episódio e ver como é que ele perfumou. Isso também é um componente andragógico. Ele vai chegar até o final desse teste e ainda vai se comparar com outros alunos que também assistiram a série, etc., ou aquele episódio, para ver se ele foi bem ou mal. Isso também é importante para ele sentir se ele fez o dever de casa, se ele realmente existiu, se ele não estava prestando atenção. O mais importante disso é que os resultados estão sendo impressionantes. Faz dois meses que a gente lançou, isso foi dia 16 de abril, e foram mais de 40 mil pessoas impactadas já pela série, que assistiram pelo menos um episódio inteiro. E, mais importante, a gente tem um nível de satisfação e de likes que chega a 99% daqueles que assistem a série. Então, para nós, isso é muito importante. A gente atingiu aquele objetivo que a gente queria no início, que era criar algo realmente de empatia que o aluno pudesse observar. E a gente vê isso nos comentários que a gente recebe todos os dias. Uma outra parte da plataforma tem muita discussão e comentários sobre o que o aluno está achando daquilo que ele está assistindo. Então, a gente acredita que, como uma primeira iniciativa, tem sido um grande sucesso. E, mais importante de tudo, é o propósito de tudo isso. Para quem trabalha com educação, o grande propósito de quem trabalha nesse setor e, quando a gente vende algum produto de educação, é diferente. É diferente você tangibilizar. Como é que você precifica alguma coisa? O curso de medicina é tão desgastante. O aluno, para começar, para entrar no mercado, para começar a ganhar dinheiro, ele demora pelo menos 10 anos. É um tempo muito grande. É uma decisão de vida complexa. Poxa, então, tudo aquilo que a gente faz quando a gente trabalha na área de educação é muito gratificante. E o grande propósito da companhia é preparar melhores médicos para o sistema de saúde no país. É isso que a gente precisa. Além de ser um negócio que a gente tem um propósito muito nobre, que é ajudar os médicos na carreira, a gente sabe que a gente está contribuindo com a sociedade médica. E, por isso, essa primeira série médica que foi lançada, a Residência Médica, um produto ultra-revolucionário e único no mundo, ele está sendo oferecido gratuitamente. Então, se você aí que está assistindo quiser assistir a série, você pode ir nesse site, que é www.medicel.com.br barra série. A gente vai deixar aqui, aqui nos comentários, aqui embaixo, o link também para você acessar. Você pode ir lá, se cadastrar, coloca o seu e-mail, seus dados, você vai receber um e-mail de confirmação, você confirma o seu e-mail e aí você vai ter um login e senha para acessar e você vai poder assistir quando você quiser. Então, isso é uma contribuição da companhia, um legado que nós queremos deixar, porque isso está de acordo com o propósito da companhia de formar melhores pessoas. A gente sabe hoje que é muito nobre, mais uma vez, as instituições de ensino superior estão fazendo a sua parte, a gente não é uma instituição de ensino superior, a Mediciar é uma empresa de cursos livres, mas a gente sabe quanto a nossa contribuição também tem sido fundamental para que a gente possa ajudar nesse grande propósito. Espero que vocês tenham gostado, um abraço, assistam a série. E aí E aí E aí Obrigado.